Nesta tarde nós vamos fazer, cortar esta fita e proclamar, declarar que este é um lugar de salvação, é um lugar de cura, é um lugar de libertação e nós veremos muitas vidas tocadas, transplamadas a partir deste dia, neste lugar, nesta zona, nesta portela da Azóia. Amém? Amém! As redondezas, tudo isto, toda esta gente vai ficar a saber que Jesus é o Senhor e que ele veio para salvar cada um deles e está disponível, podes receber em nome de Jesus. Amém? Vamos, vamos, vamos. Uma pessoa que efetivamente tem problemas de finanças, que quer comprar, quer fazer e muitas vezes não pode fazê-lo porque a dívida, o dinheiro diz que não podes. Todos nós um dia vamos morrer, ninguém vai ficar aqui nesta terra para sempre. E a pergunta que se coloca é, quando eu morrer, para onde eu vou? Diga-se, para cima, para cima, para cima, as bênçãos de Abraão, são nossas, para baixo, para baixo. O diabo. E a Ana pula é a de baixo no chão. A frente. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. A verdade. Vida. E a vida. E o Chim Chim! E aí